Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Pra quem me acompanha já sabe que ela é parceira aqui do canal. Ela tem loja física em Cosmópolis e ela também tem o site, tá? E se você não quiser comprar pelo site é só você entrar em contato direto pelo WhatsApp dela. Eu vou deixar o número aqui embaixo no box de informação que ela responde super rápido. Tira todas as suas dúvidas, tá certo? E ela tem um grupo também lá no WhatsApp onde eu participo. Que é um grupo pra gente discutir aí sobre moda, sobre artesanato, enfim. A gente discute sobre tudo lá. Então entra aí em contato com ela pra você poder participar desse grupo que é bem bacana, tá? Então ela me enviou, ela já tinha me enviado de uma outra vez que a gente fez uma colcha pra cama, né? Ela me enviou então esses fios de malha que são super sucesso, né meninas? Falar o que desses fios de malha? Dá pra fazer tanta coisa, mas tanta coisa com esses fios de malha que eu fico até perdida quando ela me manda. Mas ela mesmo me deu uma ideia e é uma ideia super bacana. Não sei se vocês já viram aí rodando pela internet esses vídeos e fotos desses chinelos que tá usando agora feitos de fio de malha. É muito bonitinho o chinelo, eu vou deixar uma foto aparecendo aqui pra vocês, pra vocês terem ideia do que a gente vai fazer. E aí você já vai lá e já compra os fios de malha. Você pode comprar na cor que você quiser. Eu vou abrir aqui, ó. Ela me enviou então um roxo mais escuro e um mais clarinho. Deixa eu abrir. E ela tem tudo lá, viu? Ela não tem só fio de malha, ela tem tecido. Inclusive, pessoal, falando de tecido, no outro vídeo de recebidos dela, que ela me enviou um monte de tecido lindo, todos os tecidos que ela me enviou tá em promoção, tá? Então já entra lá pra comprar o seu, que tá tudo em promoção os tecidos no site dela. Então, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, o fio de malha. Ele é uma malha mesmo, tá vendo? Deixa eu focar aqui na minha mão. Ó, tá vendo? É uma malha. Então é um tecido mesmo, ó. Aí ela enrola, né? Porque a malha ela enrola. Então ela me enviou esses dois rolos. Eu acredito que número 35, um rolo dê pra fazer um par. Acho que dá pra fazer aqui, então, dois pares. Eu não sei porque eu não fiz ainda. Eu vou fazer junto com vocês. Mas aí a gente vai fazendo e eu vou falando pra vocês, tá? Então eu estou pensando seriamente em fazer esse chinelinho, que a foto está aparecendo aqui. O que que vocês acham desse chinelinho pra fazer com esses fios de malhas que ela me enviou? Aí também tem a agulha. Tem várias agulhas de vários tamanhos. E você fala com ela que ela manda aí qual que você prefere. Vou deixar aqui a referência dessa agulha, que é a que eu vou usar, tá? Foca, ó. Mas ela já manda tudo certinho pra você. É só você falar com ela que ela já envia todo o material que a gente vai precisar aí, tá? É só você falar a cor que você vai querer o seu fio de malha. Pras leitoras aqui do Alfinetadas da Moda tem cupom de desconto no fio de malha, tá? Você pode comprar um rolo que você já vai ter 20% de desconto, tá? Então agora todas as leitoras do Alfinetadas da Moda tem 20% de desconto na compra dos fios de malha. E, meninas, não tem nem o que falar, né? Chega super rápido, chega aí no conforto da sua casa. Então mesmo que você não for aqui da região, não tem problema. Pode comprar aí pelo WhatsApp ou pelo site dela, tá? E ela tem muita coisa na loja dela. Ela vende de tudo. Aviamentos, tecidos. Gente, tem de tudo que vocês imaginarem tem na loja dela, tá? Então, fica a dica aí. Eu vou deixar o cupom de desconto que você vai ter que digitar aí. Ou, se você for comprar pelo WhatsApp, você fala pra ela que você tá comprando pelo Alfinetadas da Moda que ela já vai te dar 20% de desconto. Não tem valor mínimo. Comprou um rolo, já vai ganhar 20% de desconto. O cupom de desconto é só você digitar Alfinetadas da Moda, tudo minúsculo e tudo junto. Esse é o cupom de desconto. Falou Alfinetadas da Moda, já ganhou 20% de desconto, tá? E é bacana, né? E, gente, é sério, porque já é barato o fio de malha dela. E tá usando pra tudo. Dá pra fazer roupa, dá pra fazer artesanato, dá pra fazer bolsa, dá pra fazer sapato, dá pra fazer botinha, dá pra fazer chinelo. Gente, o que vocês imaginarem, pode ter certeza que dá pra fazer, tá? Então, se vocês tiverem alguma outra sugestão, a não ser do chinelo, me deixem aqui embaixo o que vocês querem que eu ensine vocês a fazerem. E mesmo que eu não ensinar nesse vídeo, eu posso ensinar mais pra frente. Então, me deixem aqui sugestões do que vocês querem aprender com fio de malha, tá bom? Eu amei essas duas cores que ela me enviou. E vamos fazer, então, chinelinho? O que vocês acham? Me deixem aqui nos comentários falando o que vocês acham. E já corre pra comprar o fio de malha de vocês antes que acabe. Porque o que acontece? A maioria das vezes acontece isso. Eu venho aqui, eu gravo vídeo de recebidos. Aí, acabou. Quando eu vou lá e vou gravar o vídeo confeccionando a peça, ou nesse caso, o chinelo, vocês reclamam que... Ah, que daí vocês entram no site pra comprar, já não tem mais. Porque a hora que eu gravo vídeo de recebidos, o pessoal já vai lá e já compra. Porque eu... Tudo que eu recebo aqui, eu vou fazer com vocês. Então, já compra já. Já deixa aí guardadinho. Que a gente já vai vir aqui confeccionar o chinelinho, então, com o fio de malha. Lembrando que tá chegando aí. Tá chegando não, né? Tá um pouco longe, mas já pode começar a fazer, né? É... O dia das mães. Então, é bacana pra você dar dia das mães. E é uma coisa muito simples de fazer. E é uma coisa que todo mundo gosta. É um chinelinho que dá pra você usar dentro de casa. Se você quiser usar ele pra sair, você até pode. Mas aí, a sola, você tem que comprar a sola própria. Porque dá pra sair, entendeu? É que eu vou ensinar aqui vocês a fazerem até a sola com o fio de malha. Então, assim, fica durinho, fica firme, fica. Dá pra sair na rua? Dá, né? Não é o aconselhável, mas dá. Mas se você quiser fazer, então, pra pessoa poder sair de casa, você pode usar até a sola de havaiana. Aí, fica a seu critério, entendeu? É até mais rápido se você for usar as solas prontas. Porque a sola aí já vem pronta. Você só vai fazer a parte de cima do chinelinho, tá bom? Então, é muito prático. Mas no vídeo aí, confeccionando o chinelinho, eu falo mais sobre isso com vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Tô aguardando sugestões de vocês aqui embaixo, ok? E qualquer dúvida que vocês tenham, é só também deixar aqui embaixo. Ou fala direto com a Débora, que ela é um amor. Ela responde super rápido. Fala com ela pelo WhatsApp, tá bom? Que ela responde vocês na hora. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero, então, vocês no próximo vídeo, pra gente estar começando a confeccionar o nosso chinelinho aí.